Meu nome é Laila e eu sou personal organizada a minha vida inteira. Eu, assim, sou apaixonada por organização. Desde adolescente, eu organizava o quadro das minhas amigas. Quando tem aquela história de, ah, você só vai sair se você arrumar seu quadro, não existe pra mim, gente. Meu quadro sempre foi organizado. E eu me descobri na organização nisso, né? Há quatro anos, uma amiga me chamou pra fazer um pós-mudâmica dela. Essa minha amiga, a gente morou junto na Irlanda e ela sabia como eu era organizada. Eu aceitei esse desafio e na hora que eu saí de lá, eu saia assim. Meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? É isso que eu amo, é isso que eu quero pra minha vida. E aí, né, fui correr atrás de me especializar, fiz meu curso, certifiquei. Tô sempre aí procurando a profundidade. Tava agora recentemente no reingresso. E é um trabalho transformando vidas através da organização. E a organização, ela é pra todo mundo, não é só pra rica. Tem muita gente que acha que a organização é pra rica, não é. E ela pode ser pro seu negócio, pra sua casa, pra onde for. A organização, ela se aplica a todos os ambientes. A organização, ela se aplica a todos os ambientes. Tchau.